3º Capítulo de Ser os 4 Cavaleiros do Apocalipse Aconteceu nos núcleos e casas de oração espalhadas a nível nacional A abordagem desta quarta-feira foi sobre o cavalo preto e o seu cavaleiro Cujo objetivo deles é controlar o mundo através dos alimentos O cavalo preto fará que haja escassez de alimentos e com isso haverá muita fome de mundo Cada capítulo desta série é uma alerta para cada um avaliar a sua vida espiritual Esse espírito do cavalo preto vai controlar a população mundial através da comida Uma pessoa com fome não raciocina, não pensa Uma pessoa com fome é capaz de tudo, é capaz de se vender, é capaz de trair, é capaz de matar, é capaz de tudo Estes morrerão lentamente por falta dos frutos do que? Dos campos Aqueles que ficarem na grande tribulação não terão a chance de combater as lutas que terão com o auxílio do Espírito Santo Então quem ficar aqui ficará à deriva Imagina se com o Espírito Santo já não é fácil você ter que enfrentar as lutas diárias Imagina sem Deus para te auxiliar Não queramos nós ter que enfrentar esse momento sem Deus Para isso, hoje e agora, eu tenho que me alimentar Eu tenho que buscar, eu tenho que dizer, meu Deus, encha-me do teu Espírito Depois do momento que criou as condições necessárias para buscar o Espírito Santo O bispo chamou o jovem Filipe que contou como era a sua vida antes de receber o Espírito Santo Eu já estou na Universal há 17 anos 17 anos? Sim, 17 anos Desde 2009 passei a sofrer com esse espírito Da masturbação e pornografia Por muito tempo, mesmo estando na igreja Eu buscava para tentar se libertar, mas não conseguia E foi muita luta mesmo Que até pensei em sair da igreja e nunca mais voltar Que até também já pedi promessas para Deus Que para poder me tirar a própria vida Para eu não continuar nesse vício Eu tinha um pensamento perverso Quando até olhava para uma menina, eu desejava e chegava em casa e se masturbava Mas aquilo também não me fazia feliz As pessoas chegavam, não, Filipe, está firme Fala, não, está ligado, estou firme, estou na fé Mas lá no meu íntimo profundo, eu sabia quem eu era Diante da pessoa, eu aparentava ser alguém de Deus Alguém melhor Mas quando estava diante de Deus, eu queria que Deus me reprovava Porque eu apresentava a ser o que eu não era Mas quando o Espírito Santo usou essa pessoa de verdade Que me confrontou Então foi ali que eu tomei uma decisão de verdade E fui buscando, orando Mas graças a Deus, hoje o Espírito Santo mudou a minha forma de pensar De olhar E graças a Deus, através da palavra dele Estou me alimentando E esse desejo de querer se masturbar Pensamento de vir Graças a Deus, tudo foi removido O único pensamento que eu tenho hoje agora É de servir e permanecer até o fim Até Jesus voltar É necessário dar o devido valor ao Espírito Santo Pois, o estar na igreja há muitos anos Não significa estar salvo O meu nome O meu nome O meu nome a chamar Se o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem me buscar Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Batiza Quem ainda não é batizado Levanta o caído Levanta meu pai O fraco Levanta meu pai Aqueles que o Senhor escolheu E é hoje Oh meu pai Faça isso Que maravilha Que maravilha Na província do Cuando Cubango Onde o Bispo Antônio Miguel Ferraz Está em visita missionária Os participantes Também buscaram Aquele que tem o poder de abençoar E transformar vidas Jesus que pegou a cor Jesus que te lava Jesus que purifica Meu amigo e minha amiga Ele faz de você Uma nova criatura Receba o perdão Seja livre da culpa Ele dá parte das tuas transmissões Das tuas iniquidades Isso meu amigo Creia no perdão Quem tem participado Da sede Os quatro cavaleiros do apocalipse Conta o que tem aprendido Sem esquecer de destacar A importância do Espírito Santo Essa série dos quatro cavaleiros Tem sido uma experiência Muito, muito boa E muito importante para nós É que nós antes pensávamos Que todos nós fomos Que cada cavalo tem o seu nome Mas não sabíamos bem A origem do cavalo Por exemplo, o cavalo branco Eu pensava que é o cavalo da paz Mas agora já tem o conhecimento Que é o cavalo do espírito do engano É o espírito enganador Que ele veio para nos enganar Porque muitas vezes Nós fizemos as coisas erradas Para pensar Que estamos a praticar o certo Mas o Espírito Santo Já nos dá direção Quando nós fizemos as coisas erradas Ele já nos indica Que isso é errado Então vai fazer com que Nós não podemos fazer A coisa errada Então é muito importante Participar na reunião A busca do Espírito Santo Porque ele é que direciona Ele que comanda A nossa vida em todas as áreas Não perca o último capítulo Desta série No próximo encontro Da Escola da Fé Inteligente Igreja Universal do Reino de Deus Há 32 anos Em Angola Há 32 anos Há 32 anos Há 33 anos